Gente, o Rio Grande do Sul, como vocês sabem, está passando por uma das maiores catástrofes climáticas e precisa da nossa ajuda. Eu estou disponibilizando um dos meus caminhões para que, junto com a Cufa e com você que está assistindo esse vídeo, a gente possa ajudar as pessoas que foram vítimas desse desastre ambiental. Quem está no Rio pode doar materiais de limpeza, higiene pessoal, roupa, calçado, cobertores, alimentos não perecíveis, água mineral, na sede da Cufa de Madureira, no Rio. Quem não está, é só acessar o perfil da Cufa, que está aqui na tela. Então, cada um fazendo a sua parte, galera. Vamos lá.